Vem com a gente, boa gente e amantes dos animais! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje exploraremos o incrível mundo das salamandras de fogo. Fiquem ligados enquanto revelamos 5 curiosidades sobre esses anfíbios. Um tamanho e características físicas, geralmente atingindo entre 10 e 20 cm de comprimento, as salamandras de fogo possuem uma pele lisa e glandular, geralmente apresentando uma coloração vibrante que varia entre laranja, vermelho e amarelo. Elas têm uma cauda achatada e um corpo alongado, adaptados ao seu ambiente terrestre e aquático. 2. Ambiente aquático durante a reprodução Durante a primavera ou início do verão, as salamandras de fogo migram para áreas de águas rasas, como lagoas, guiachos ou outros corpos d'água adequados, para o acasalamento e postura de ovos. As fêmeas geralmente depositam seus ovos em ninhos, muitas vezes embaixo de pedras ou troncos submersos na água. 3. Elevado consumo de oxigênio São animais de sangue frio e consomem grandes quantidades de oxigênio durante a atividade, mas possuem baixas taxas metabólicas em repouso. 4. Veneno defensivo Possuem glândulas na pele que secretam toxinas, conferindo-lhes toxicidade. Essas toxinas são uma forma de defesa contra predadores e podem causar irritação na pele humana se manipuladas sem cuidado adequado. 5. Longevidade Em cativeiro, as salamandras de fogo podem viver até 20 anos, mas em seu habitat natural, sua expectativa de vida geralmente varia entre 5 e 10 anos. Essa diferença na expectativa de vida pode ser atribuída a fatores como predadores, condições ambientais e disponibilidade de alimentos. Aqui estão 5 fatos fascinantes sobre as salamandras de fogo. Gostou? Deixe um comentário e compartilhe com seus amigos para espalhar conhecimento. Juntos, podemos fazer a diferença.